Bom, ainda em terceiro, agora nós vamos fazer um fã de relevo, onde a gente arrasta para fechar, né? Vamos lá, então? Vamos fazer o levanto e o outro, ele é, o segundo. E depois, você volta a perna, não esqueça, tá bom? Vamos lá, então? Cinco, seis, sete, oito, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, fecha atrás, e oito, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, fecha a frente, e fica. E depois, você volta a perna, não esqueça, tá bom?